Agora é oficial, oficial, Flamengo já tem um novo técnico, é Domenic Torren, é com pronúncia catalunha dele aí, né? Falam que era Domenic Torrente, Domenic Torran, é cada coisa, mas o nome é Domenic Torren. Bem, ele assina um contrato válido até dezembro de 2021 e com isso o Flamengo tem um novo comandante aí, né? Pulou de Portugal para o espanhol, né? Bem, vamos ver o que esperar de um espanhol que em 10 anos estava na sombra do Guardiola. Que de técnico de futebol mesmo sozinho estava numa MLS, Estados Unidos. A gente sabe que futebol nos Estados Unidos é um zero à esquerda, né? Tudo bem, tá evoluído, né? Pegamos foi o que? Em 94, né? Brasil e Estados Unidos. Foi um jogo duro, né? Duro, é. Ganhamos na dureza, mas é. Mas o futebol lá não é como o nosso futebol aqui, né? Então, ser técnico de futebol lá é como se fosse ser técnico de biriba aqui, bola de gude, botão, corrida de bicicleta. É algo parecido, né? Mas o que importa é que tem um novo comandante. No quino europeu, toma-te um europeu. Agora, o espanhol Domenic Torran, aí, né? Como eu falei, ex-auxiliar de Pep Guardiola. Ah, no currículo, várias, 387 fotos do lado do Guardiola, 75 autógrafos do Guardiola, 38 pares de sapato do Guardiola. Ah, tudo Guardiola aí, né? Bem, é lógico que eu tô tirando o sarro aí também, porque todo mundo fala isso, né? E eu pesquisei, realmente, o camarada não foi lá grandes coisas. A única coisa que ele foi ia ser sombra do Guardiola, né? Tava ali escovando as costas do Guardiola. Essa é a realidade. Ah, se você tá gostando de biriba, amigo, então vai embora. O que eu tô falando é verdade. Ele não foi um técnico de nome de time lá. Não, não foi, né? E o Flamengo também não teve bala na agulha pra trazer um nome de peso, um técnico de primeira linha. Traz, olha, nem segunda linha é, porque ele foi técnico agora na MLS. Camarada quase 80 anos nas costas aí, né? Então, o técnico de terceira, quarta linha, foi o que deu pra trazer, mas trouxe. Quer estrangeiro, tome o espanhol, o Domenic Torre. Tomara que faça melhor do que o JJ, quem sabe, né? Pelo menos o JJ ganhou quase tudo, não ganhou tudo. Quem sabe o Domenic Torre possa ganhar tudo, né? E ser visto aí pelo mundo todo como um técnico. Porque até agora, só quem viu como técnico é o Flamengo. Ah, tudo bem. Só o Flamengo viu que ele pode ser um bom técnico. É uma aposta, claro que é. Mil vezes essa aposta. Esse é uma aposta. Jorge Jesus não era uma aposta. Jorge Jesus já era uma realidade. Já tinha uma consolidação como técnico. Esse aí é uma aposta. Se der certo, valeu. Deu certo. Flamengo, time bom. Não deu certo? Não dura três meses também. Ah, se não dá certo. É. Mais tarde, né? Oficialmente, então, Domenic Torre, aí, treinador do Flamengo. Agora eu entendi uma coisa. Alguém pode me explicar aí. Diz que a comissão dele, a comissão que eu digo, a comissão técnica, não é a comissão de dinheiro. A comissão técnica dele com ele vai custar ao todo 2 milhões e 25 mil euros. Cerca de 13 milhões e 700 mil reais por esse um ano e meio, até final de 2021. Aí eu, bestamente, fui fazer as contas aqui. Eu já olhei em toda essa reportagem, a mesma, o valor. 13 milhões e 700 mil reais. Se você dividir por, bota aí, 16 meses aí, vai dar menos de um milhão por mês. Eu não estou entendendo. O Domenic Torre, com a comitiva dele, sei lá, 3, 4, 5, vai ganhar menos de um milhão por mês para todos? Porque diz que ele vai receber 13 milhões e 700 mil reais atualizados pelo contrato de um ano e meio. Então, o camarada veio a preço de banana mesmo. O camarada, então, é um xing-ling de treinador. Faça a conta aí, 13 milhões e 700 mil reais de vida aí pelos meses que faltam até final de 2021. Parece que são 15 ou 16 meses aí. Não chega a 900 mil reais para a comissão técnica toda. Quanto é que vai ganhar realmente esse camarada? Tem coisa, tem informação errada aqui. Ou que passaram, ou que digitaram. Mas todas as reportagens digitaram o mesmo número? Eu não acredito, né? Eu não acredito. Se foi, vai fazer o quê? Ah, mas aí, técnico, terceira linha, quarta linha, né? Sombra do Guardiola, até autógrafo do Guardiola e papel guardanapo quando foi tomar guaraná na esquina. Pode ser que o preço vá lá para baixo mesmo, né? Bom, sorte para ele no Flamengo. A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí